Olá pessoal, vou tentar agora fazer um trabalho com esse celular, não sei se vai dar certo, tá? Nali Geral de Leite de Sorocaba, falando com vocês hoje de Sorocaba, São Paulo, para a gente tentar esclarecer algumas questões dessa causa sobre crime organizado psicotrônico que está ocorrendo em todo o mundo e não diferentemente aqui no Brasil, tá ok? Eu vou virar a tela do celular para a tela do computador, vamos tentar, vamos ver se dá certo. Então, aqui nós estamos vendo, nós estamos vendo a tela do computador, deixa eu tentar entrar no vídeo. Esse é o primeiro vídeo, é o vídeo no qual a Rosângela está em Brasília abordando... A Rosângela aborda nos corredores o senador Renan Calheiros, tá? Assim, ela tinha participado de um fórum em Barra Velha e ela resolveu fazer essa abordagem. Eu vou voltar um pouquinho para vocês prestar atenção na coragem dessa companheira, vítima e ativista também, certo? Isso foi em 2015, nada resultou, mas é interessante fazer uma análise disso. Vamos soltar agora... Se eu falo alguma coisa, eu estou sendo vítima de tortura pela neurociência, a Braimete, os empresários, todo o planeta está envolvido, o que eu faço? Eu preciso de uma ajuda, eu preciso que o senhor designe uma comissão para poder nos ajudar. Eu sou de lá da Bahia. Manda essas informações para mim. Através da presidência do Senado. Pronto, eu vou procurar, obrigado. Então, aqui, vocês viram que é impossível uma pessoa estar agindo dessa forma, buscando autoridades, se realmente o fato não for verdadeiro. Agora, vamos ver aqui, vou tentar comentar todas as passagens da Rosângela. Olha, a Rosângela, ela xinga um palavrão e depois ela dá bom dia. O estado normal da Rosângela é esse educado. Bom dia, tudo bem? Ela é uma pessoa alegre, expansiva. Mas ela está sob tortura, ela fez uma viagem, está voltando de Santa Catarina para a Bahia, ela parou na rodoviária de Brasília e ela está sob tortura. É plenamente justificável esses rompantes. Olha só. O dia que eu vim para o fórum lá em Santa Catarina, a desgraça desses caras, está louco. É tanto gemido, gente, é tanto gemido. É tanto, sabe, mexido no meu óculos de limão, está inchado. A menstruação foi embora. Então, vamos explicar isso aqui, né, parte da Rosângela. Está intitulado assim, no Facebook, maiores pesadeiros que os ricos do sistema... E não tem aqui o término. Bom, o que acontece com a Rosângela? Olha só, vamos deixar isso bem claro. O tempo todo, realmente, há essa movimentação, dessa comunicação na cabeça das vítimas. O tempo todo, você está sentado do lado dela no ônibus, não ouve. O motorista não ouve. Muitos que estão ali podem até estar ouvindo, estar conectados no mesmo sistema para comprovar que está fluindo o esquema criminoso. Então, ela chegou assim. E outra, ninguém vai e mexe no corpo a corpo na Rosângela. Mas nós temos um sistema neurocerebral e esse sistema, ele sendo conduzido, ele promove sinapses. A sinapses move todo o seu sistema, de todo o seu corpo. Então, você sente, sim, essa movimentação através desse controle eletrolítico, desse controle elétrico, desse controle neurocerebral. Mas como isso ocorre? Ora, nós temos no Brasil clínicas eletrolíticas, clínicas multidisciplinares. Nós temos CPDs em grandes empresas, aos quais ninguém tem acesso. Entende? Existe, sim, um centro de processamento de dados, existe um centro de controle, que durante todo o tempo monitora essa vítima. É óbvio que não é somente uma experimentação. É uma tortura. E a reação pelos órgãos, há. Incha. Incha, sim. Os genitais incham. Existem outras reações. Eles promovem irregularidades, influxos menstruais. Eles promovem leucorréia. Quer dizer, é o novo tipo de leucorréia? Não. Ele tem o controle do nosso organismo, esse sistema criminoso. Eles controlam toda a movimentação e deslocamento de qualquer micro-organismo que possa existir dentro do nosso corpo, que é o nosso organismo humano. E para isso é preciso de equipamentos de altíssima sofisticação. Vamos continuar, ouvindo a visão. Órgão genital, tá inchado, doendo. O cara tá o tempo todo... O tempo inteiro, entendeu? E eu botando o nome da minha família, que vai se foder, porque eu vou estrupar, que eu vou desgraçar, porque eu vou foder com ela. Isso é uma verdade, viu? O condicionamento da tortura, ele passa além dessa manipulação orgânica, neurocerebral que a vítima tem. Ele tem todos os tipos de extensão. É uma tortura que ela tem todos os tipos de extensão. Isso quer dizer que para estender o sofrimento, eles vão cercar a Rosângela de uma condição viável e possível. Ela pode sofrer uma agressão de um passageiro que tá ao lado, na cadeira, do motorista. Ela pode sofrer, digamos assim, ouvir risadas, pode sofrer bullying, entendeu? As pessoas reagirem com menosprezo. Então, ela vai ser vítima de todos esses fatores externos. Não pense que é só a nível psíquico, não, porque o sistema marginal, o crime organizado psicotrônico, ele atua no meio externo. Razão pelas quais, obviamente, tem a presença de psiquiatras, tem a presença de psicólogos, tem a presença de neurologistas, e são pessoas afetas a crimes organizados e a práticas de violência mental, psíquica. Ou seja, a cadeia chamada nazista. Então, a gente vê isso pelo que eles fazem. É só com a Rosângela, não. Com várias pessoas. Poxa, a pessoa tá sendo agredida, ela reage, ninguém tá vendo nada. Então, eles vão dizer o quê? Que essa pessoa é esquizofrênica, que essa pessoa tá tendo uma crise. E, na verdade, não se trata disso. Vamos continuar nesse vídeo da Rosângela. Ah, o que 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 é que é? Ah, olha como as pessoas estão espantadas, ó. As pessoas estão espantadas. E eu não posso fazer nada. Que justiça essa desgraçada. A assassina que dá o direito de um bicho. Uma desgraça maldita dessa. Fazer uma coisa com mãe de família, pai de família e ninguém faz nada. Olha, é... Alguém falar pra mim que ela tá fazendo um teatro é como uma agressão contra mim também. A Rosângela tá sendo verdadeira. Ela tá tendo uma força, uma coragem que normalmente as vítimas não têm, porque são enfraquecidas, né? É uma linha de atuação psíquica, psicológica, neurológica, gente. Vocês não têm dimensão, a ideia da dimensão desse sistema criminoso. Então, olha a Rosângela, ela tá sendo verdadeira. O desespero é esse, não é só nesse momento, não. Isso aqui foi porque ela veio sentada, horas e horas de viagem de Santa Catarina, parou em Brasília. E seguiu depois. Eu digo isso porque comigo também ocorreu e ocorre a mesma coisa. Com todas as vítimas, rapazes, mulheres, crianças, jovens, é essa agressão. Pode ser num carro, num banco do ônibus, no banco da praça, na cadeira da faculdade, na carteira da escola, que não há diferença. A violência é dessa dimensão pra mais, certo? E outra, essa extensão dessa violência, dessa tortura, o sistema atua em todos que cercam as vítimas. Por isso, é uma rede muito extensa, muito grande. E isso custa dinheiro, com certeza. Então, de onde vem esse montante? Existem os empresários que financiam, existem as pessoas que financiam, mas também eles tiram recursos da própria vítima. quando eles vendem a vítima pra usufruto sexual. É óbvio que o que a Rosângela tá passando é um estupro. É um estupro eletrônico. E além dela aguentar todo o comportamento sexual, toda a violência, ela ainda tem que ouvir. não é só pelas ações físicas que ela sente, mas também pelos textos, pelas falas, pelos discursos que eles realizam. São de tortura, são conteúdos de tortura. Eles já têm conhecimento sobre a Rosângela, eles têm conhecimento sobre cada vítima, então eles estão aplicando. pra Rosângela, é a violência, a dor e sofrimento. E as pessoas que contratam isso, esse momento que a Rosângela tá vivendo, são clientela do sistema do crime organizado. Eles estão pagando por isso. Então, a fonte de renda é gerada pelo sofrimento ao qual eles submetem todas as vítimas. Vamos continuar com a Rosângela. Ninguém faz nada mesmo. É a verdade. Nem por mim, nem por Rosângela, nem por ninguém. Ninguém faz nada. Isso aí é um desabafo. Não é só a Rosângela que grita assim. Todos nós gritamos assim. Todos nós. Eu gritava, gritava muito, pedia socorro. Inclusive, me emociona muito certo trecho dessa vítima, da Rosângela, porque o que a Rosângela tá gritando, eu gritei. Muitas vítimas gritam. Mas como é que pode? Eu morava em Goiás quando esse inferno começou. Me desloquei. A Rosângela mora na Bahia, Salvador. A Rosângela mora em Salvador, Bahia. E até as reações da Rosângela, tudo que fazem com a Rosângela, descrito, falado, demonstrado, é o que faziam comigo. As pessoas estão se identificando, se juntando aos grupos, pelo que fazem com elas, pelo modus operandi. E buscando, buscando nos manuais de tortura, MKUtra e outros militaristas, de onde vem todo esse modus operandi, todas essas técnicas de tortura. Não é só tortura aí. Aí tem safadeza, tem psicopatologia. Essas pessoas são extremamente perigosas, são extremamente doentes. Vamos continuar. É maldito! O cara passou duas noites! Ai! 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 Ai, tanta! É pra trazer essa cachorra! Aqui é ela, não! Aqui é a sobrinha dela! Mas tá por dentro da tabaca dela! Bora! Ai! 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 Isso é verdade! A Rosângela se questiona em diversas publicações. Uma das formas de estender essa tortura é ameaçar, estudar e agredir os familiares, principalmente as meninas, as menores, as sobrinhas, as crianças. Então, eles fazem isso, eles produzem barulhos de tiro, estão subindo no telhado, que vão matar toda a família. Eles coagem, eles agem coercivamente sobre a vítima. Eu digo isso porque eu fiquei um tempo em Aruanã, na cidade de Aruanã, Goiás. Isso foi em 87. E nessa cidade eu fui extremamente torturada. Então, essa tortura é dessa forma. Eles fazem parecer que tudo aquilo está ocorrendo lá fora. e você ouve aquilo, você se envolve, você se envolve naquilo, você sofre um tipo de lavagem cerebral. É um processo super, muito diferente. Quer dizer, normalmente, no dia a dia, a gente não passa isso.